1, 4, 3, 2, 1, fora! Esquerda 5 a fundo, para direita 5 a fundo, 20 abre, para direita 5 a fundo fica, com esquerda 4 a mais, para direita 5 longa, não corta, para esquerda 5 a fundo, 50, e esquerda 3, 30, direita 3 a mais, não corta, para esquerda 4, 20, esquerda 5, para direita 4 a mais, quase a fundo, 70, esquerda 4, para direita 5 a fundo, 150, vamos Miguel, direita 5 a fundo, para esquerda 5 a fundo, 40, e direita 5 a 60, esquerda 3, 30, com confiança, vamos, esquerda 5 a fundo, com direita 2 a mais, não corta, 30, direita 3 a mais, não corta, tombe o 100, vamos, esquerda 4 a mais, quase a fundo, longo, tombe para direita 5 a fundo, 30, esquerda 5 a fundo, 80, direita 4, não corta, 50, esquerda 3 a longa, fecha no fim, 30, direita 2 a mais, vamos, direita 2 a mais, não corta, 30, esquerda 5 a fundo, 60, direita 4 a mais, para esquerda 5 a fundo, tombe o 80, esquerda 4 a fundo, 40, atenção ao salto, para direita 3 a mais, longa, longa, 20, para esquerda 1, 30, esquerda 1, 30, muito bem Miguel, vamos, direita 1, 20, esquerda 5 com esquerda 1, 30, direita 5, para esquerda 4 a fundo, 50, direita 3 a mais, entre a parte, para esquerda 4 a fundo, 40, esquerda 5 a fundo, 60, direita 4 a longa, entre a parte, 100, direita 5 a fundo, 40, para direita 2 a mais, direita 5 a fundo, 40, para direita 2 a mais, 50, esquerda 2 a 80, muito bem, esquerda, muito bem, esquerda 4 a fundo, para direita 4, entre a parte, para direita 5 a fundo, 150, a fundo, direita 5 a fundo, 60, e tombe o esquerda 5, atenção, para esquerda 3 a mais, para direita 4 a fundo, 30, esquerda 1, fecha no fim, 50, direita 4 a longa, 5 a fundo, para esquerda 4 a mais, vamos, confiança, esquerda 4 a mais, direita 4, direita 4, para esquerda 5 com direita 3 a mais, não corta, 20, esquerda 4 a mais, a fundo, direita 5 a fundo, 30, direita 5 a fundo, com esquerda 5, atenção, 40, e esquerda 1, 20, muito bem, amigão, direita 1, fecha no fim, 50, esquerda 1, 20, esquerda 1, 20, direita 5 com direita 1, 60, direita 4 a mais, 30, para esquerda 3 a mais, atenção ao ressalto, 20, direita 3 a mais, longa, com esquerda 3, 20, direita 3 a mais, não corta, esquerda 3 a mais, direita 3 a mais, não corta, tombo, 20, para esquerda 5 a fundo, com direita 4 a mais, a fundo, não corta, esquerda 3 a menos, 20, muito bem, amigão, vamos com confiança, vamos, esquerda 4 a fundo, 20, para direita 1, 100, esquerda 5 a fundo, para direita 5 a fundo, 150, esquerda 2 a menos, 150, direita 1, 60, lá em cima, direita 1, 60, vamos, esquerda 1, 50, esquerda 1, 50, direita 1, 30, vamos, esquerda 5 a fundo, para direita 4 a fundo, 50, esquerda 3 a menos, para direita 4 a mais, 60, vamos, direita 4 a mais, 60, esquerda 5 a fundo, 100, esquerda 5 a fundo, 100, direita 4, atenção, não corta, 100, vamos, vamos, esquerda 5 a fundo, 100, esquerda 3 a mais, 50, esquerda 3 a mais, 40, esquerda 5 a fundo, 60, esquerda 4 a mais, para direita 4 a mais, abre bem, para 3 a mais, para 3 a mais, 40, para esquerda 5 a fundo, 40, direita 5 a fundo, 40, para esquerda 3 a mais, 40 Esquerda, 5 com a ponta e 30 Direita, 4 Fecha, não tem 3 mais Esquerda, caralho Não pode ser, vamos O que é que acontece, pá? Não anda Puta, que pariu O dança Caralho Foda-se Não, 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 não Não pode ser, caralho Foda-se, não pode ser Caralho Legal, concentrado, concentrado, vamos Foda-se, não pode ser, não pode ser Foda-se Legal, concentrado, vamos Foda-se Foda-se Se inscreva no canal.